TV Tarte Bande Eleitoral, sua TV, nossa cidade. Música Estamos em um ano eleitoral. Em outubro, os eleitores vão às urnas escolher presidente, governadores, senadores e deputados estaduais e federais. A Tarte Bande Eleitoral saiu na frente e tem faltado o assunto aos finais de semana por aqui no nosso Tarte Entrevista Especial Eleições. E o nosso convidado de hoje, que faz um panorama para a gente, é o presidente da Câmara de Santos, vereador Adilson Júnior. Tudo bem, Adilson? Como vai? Olá, Roberta. Tudo bem? Tudo joia? Uma honra estar aqui com você, com os telespectadores. Muito obrigado pelo convite. E a gente conversa também com o nosso comentarista, Rodolfo Amaral. E aí, Rodolfo, tudo bem? Tudo bem, Roberta. Tudo bem, Adilson? Para mim é sempre um grande prazer estar com vocês aqui, discutindo as questões políticas da nossa região e do nosso país. Vamos começar então aqui com Adilson. Adilson, como é que você avalia o cenário eleitoral na nossa região? Acha que a gente tem ainda um país polarizado? É isso que vai acontecer daqui para frente? É o que está se mostrando, o que vem desenhando, inclusive com as pesquisas, ou seja, uma polarização. E mais, às vezes, do que uma polarização ideológica. Claro que também é uma polarização ideológica, ou seja, voltadas para aqueles que acreditam no governo, no atual governo, no governo do presidente Bolsonaro. Aqueles que têm mais uma ideologia voltada para a esquerda, na questão aí pautada pelo Lula. E aqueles que, porventura, não querem o Bolsonaro e aí escolhem o Lula e que não querem o Lula, mas escolhem o Bolsonaro, mas que ainda não têm essa identidade, talvez, ideológica. Isso se replica aqui também na nossa região, o que é inevitável. A terceira via já era, Rodolfo? É, há sempre uma tentativa, mas eu acho muito difícil, está muito polarizado nesse momento. Eu acho que a gente vai caminhar, sim, se tiver segundo turno, vai caminhar entre a polarização Lula e Bolsonaro. Queria até aproveitar, Roberto, que você citou aí o caso do Adilson. Nós, aqui na região, vereadores, nós sempre tivemos uma tradição, durante muitos anos, de fazer com que os vereadores tivessem uma escada hierárquica aí na política. Nós tivemos como vereador lá no início, o Beto Mansur, que depois virou deputado federal. Nós tivemos Maria Ângela Duarte, Maria Lúcia Prande, Fausto Figueira, tem alguns nomes que eu lembro, o próprio Edmur Mesquita, e tivemos até uma que foi com o prefeito, virou deputado, depois voltou com o vereador. O que está faltando para oxigenar mais a vereança, para dar esse salto? Porque nas últimas nós tivemos, por exemplo, o Kenney, certo? Que saiu aí com uma grande votação, até em função das atividades que ele exerce como professor. É um cara muito bem visto aí nas redes sociais. Mas o que está faltando para que os vereadores deem esse salto aí na hierarquia? E qual é a avaliação? Nós temos vereador hoje com potencial de ser eleito nesta eleição? Eu penso que sim. Eu acho que esse fator, que nos leva num passado, como você falou agora, onde Santos elegeu, e a região elegeu, Maria Lúcia Prande, Maria Ângela Duarte e tal, o mesmo fator que se repete. Ou seja, eu acho que é uma grande quantidade de candidaturas. Ou seja, a partir de Santos, todas as cidades, se você for ver, por exemplo, tem candidatos das suas cidades. Claro que acaba sendo candidatos da região metropolitana. Ou seja, então, esse número expressivo, aliado a um número nem tanto expressivo de votantes da nossa região, Se a gente pegar aí o quadro de votantes de toda a nossa região, ela perde feio para alguns bairros de São Paulo. Ou seja, então, essa disputa, ela acaba sendo dificultosa nesse sentido. Ou seja, ela não tem, por exemplo, uma igualdade daqueles candidatos que, por exemplo, têm as suas bases eleitorais, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo. Ou seja, um bairro já sai de lá com um potencial de voto significativo. Se traduzir para nós aqui, ou seja, às vezes não representa o número de votos de uma das nossas cidades da região metropolitana. Isso, aliado ao número de postulantes, até dentro, às vezes, da mesma agremiação, você lembra quando isso foi feito, tinha sempre a dobrada, Thelma, Maria Lúcia, Maria Lúcia, Maria Ângela, ou seja, na mesma agremiação, e acabava isso permeando por todas as cidades e acabava tendo êxito eleitoral. Hoje, eu acho que falta um pouco dessa unidade, seja ela da agremiação ou mesmo dos atores políticos. Agora, a gente estava falando anteriormente sobre essa questão da polarização, a gente vai acabar fazendo uma avaliação em termos federais, estaduais e aqui na nossa região. Mas, voltando para a questão, então, pensando na questão de governo federal, onde existe um cenário aí se formando, provavelmente, Lula e Bolsonaro. Você acha, o que você acha, Dilson, dessa união improvável de dois antagonistas, como a gente viu, por exemplo, Lula e Alckmin? Você começou num partido de esquerda, agora está no Progressistas? Progressistas. Um pouco mais direcionado à direita. Existe, tem espaço para esse jogo? A política é isso? É essa troca, é essa união, é essa articulação? É necessário ter esse jogo de cintura? Quem não tem está fora do esquema? Eu acho que a política sempre tem que ter, acima de tudo, uma união. Essa briga, às vezes, que a gente vê, não leva a lugar nenhum. Nem as pessoas, nem o país, nem uma cidade, nem um Estado. É preciso que, lógico, que a disputa é natural, principalmente a disputa eleitoral, ela acaba se acirrando a cada momento, mas não dá para deixar apartado uma questão de governabilidade, de governo, de questões estratégicas de um país. Não dá. Eu acho isso bastante temerário. E aí, não levando em consideração, por exemplo, questões ideológicas, fazendo uma reflexão aqui política, eu acho que essa união, por exemplo, do Lula com o Alckmin, é claro que desagrada, principalmente aqueles que, porventura, sempre seguiram o Alckmin, que sempre foi, nunca foi um aliado do PT, tampouco do Lula. Mas como vive essa polarização o país? Ou seja, de um lado tem o Bolsonaro e do outro o Lula, não diria nem a esquerda, acho que é um campo mais progressista que a esquerda, não progressista no meu partido. Ou seja, talvez seja uma tentativa, aí sim, eleitoral, de transmitir uma comunicação para as pessoas, de falar, olha, nós sempre fomos contra, mas a gente se une contra este modelo. Então, ou seja, isso é uma... Como é que é? O inimigo do meu inimigo é meu amigo? É, mais ou menos isso. Ou seja, por exemplo, o Lula é contra a gestão, apartando a questão ideológica de novo, contra o modelo de gestão que o Bolsonaro vem colocando. O Alckmin também, por exemplo, né? Então, claro que eles sempre foram contrários um ao outro, adversários a outros. Mas, são mais adversários desse modelo, por exemplo, de gestão que o país está vivendo, segundo eles, no modelo de gestão do Bolsonaro. Então, para tanto, eles se juntam e tentam passar uma mensagem para as pessoas de falar, viu, a gente pode até divergir em alguns pontos, mas a gente converge para que a gente possa, por exemplo, implementar o nosso modelo de gestão. Mas aí, eu acho que esse teu discurso é muito mais honesto do que o que a gente vê hoje, né? Porque, por exemplo, a gente viu Lula falando que o Geraldo Alckmin, por exemplo, nunca foi contra o impeachment da Dilma. E depois a Rádio Bandeirantes mostra ele falando. Então, assim, é mais fácil assumir essa posição que você está falando do que mentir para o povo. O que você acha, Lula? É, não, eu vou um pouco mais longe, porque se a gente for analisar, há uma incoerência nessa conjugação Lula e Alckmin, porque se a gente for pegar a trajetória inicial da carreira do Alckmin como vice do Mário Covas, a gente vai ver qual era a função de vice-governador do Mário Covas no início da sua atividade parlamentar do Alckmin. Ele foi o responsável, certo, pela desestatização no Estado. Foi o Alckmin que articulou a venda do Banespa, da Nossa Caixa, da Fepasa, do Ceagesp, certo? Essas, da Congás, essas empresas que eu lembro. Que é exatamente o contrário do discurso do Lula, que vem dizendo, se o Bolsonaro privatizar a Petrobras, eu volto, a Eletrobras, eu também retorno. Ou seja, não houve uma conjugação, na minha forma de ver, ainda desses discursos. Quer dizer, o Estado, e aí eu vejo a minha pergunta ao Adilson, que está no PP, o Estado deve ou não deve participar da economia diretamente? Aqui mesmo em Santos, nós estamos num momento de discussão de uma PPP de limpeza pública. Quer dizer, então, quem é que deve fazer determinados serviços na área pública? Eu acho que você falou bem. Eu acho que determinados serviços, o público tem que continuar fazendo e determinados serviços, a iniciativa privada precisa assumir. Como você falou, no governo do Mário Covas, com o Geraldo Alckmin, algumas coisas foram destatizadas, ou privatizadas. Como é o caso agora, eu acho que o Correio, de fato, não tem mais sentido de ser estatal. Eu acho que alguns outros modelos não tem mais, não tem sentido, ao meu ver, fazer isso, por exemplo, com o maior porto da América Latina. Nem a maior potência econômica do mundo, e aí a gente fala de Estados Unidos, podemos falar de países orientais, não tem nenhum porto que seja completamente privatizado. Nem os Estados Unidos é. Ou seja, ele é, como o nosso é, operacionado pela iniciativa privada, mas ele tem um controle estatal. Eu tenho muitas avaliações positivas, por exemplo, com o ex-ministro da CIS, que até postula o governo do Estado. Mas nesse quesito, e até inclusive já falei para ele, ainda não consegui entender esse modelo, porque é a mesma coisa que, para quem vive em condomínio, quem vive em prédio, por exemplo, vai entender. É a mesma coisa que você morar em um apartamento e não ter síndico. Todo mundo manda. Não dá certo. Precisa de um gestor controlando. E gestor que não tenha nenhum interesse. Imagina na iniciativa privada que vai puxar sempre para o seu lado. Então, assim, para responder objetivamente aqui ao Rodolfo, na minha humilde avaliação, acho que há alguns players que precisariam, sim, ser estatizados, e outros que têm que ter o controle, por exemplo, da questão estatal, da questão pública. A questão, por exemplo, do lixo, como você citou, do resíduo sólido, ele há tempos aqui, desde o governo do Beto Massur, ele já é tocado pela iniciativa privada. Acho que o modelo que agora o governo do prefeito Rogério está fazendo, ele é até inteligente, porque ele continuará sendo feito pela iniciativa privada, como é feito desde então, mas com uma certa diferença, com um aporte financeiro para ser revertido em ações para a cidade, para a comunidade e para cada cidadão. Aí é inteligente. Mas nesse aspecto, eu queria até aproveitar, fugir um pouco do assunto, mas é importante para o povo santista. Eu até concordo com o que você disse, só que essa parceria público-privada em Santos, ela hoje está sendo projetada a um custo do dobro que a prefeitura paga, será uma média de 300 milhões de custos anuais, quando se gasta 150 hoje, por 35 anos. Não é muito longo isso? Como é que a gente, como é que você imagina que será esse país daqui a 35 anos? Pois é, é assim, na verdade, o modelo de PPP, de parceria público-privada, ele, você sabe, é relativamente novo. Também não adianta você ofertar para o mercado algo que também dê nulo, que também ninguém participe. Você tem que fazer este equilíbrio entre os interesses públicos, ou seja, de você, repito, por exemplo, nessa questão, como você disse, continuar apagando. A diferença é que você tem um reaporte, ou seja, a volta da iniciativa privada da mesma forma como a gente fez, nos últimos anos, nos modelos de trinques, ou seja, a iniciativa privada é que aporta dinheiro no público. Isso nunca teve. Está aí a nova ponta da praia, a escola Paulo Gomes Barbosa e tantas outras ações que nós fizemos, ou seja, que foi nesse modelo contemporâneo e que, por acaso, nenhuma outra cidade ainda conseguiu fazer. Porque também não é fácil de fazer. Por quê? Porque você precisa atender e manter este equilíbrio. Eu acho que PPP também é assim. Vem aí São Paulo agora, tem conseguindo, depois de anos, fazer a PPP da iluminação pública e dentre outros. Eu acho que é uma tentativa do governo local de você conseguir ofertar ou conseguir continuar fazendo com que a iniciativa privada continue fazendo esse gerenciamento e a gente está fazendo um ano de resíduo que, além desse custo, a gente precisa entender que, por exemplo, todo o resíduo de toda a Baixada Santista no Almoço de Santos vai para um lugar que chama Sítio das Neves que daqui a pouco já não tem mais solução. Ou seja, aí o bem público não tem a menor capacidade de propor ou gerir novas soluções como o mundo inteiro já está fazendo Alemanha, Estados Unidos, entre outras que é uma nova solução do destino final. É aí que entra, por exemplo, a responsabilidade jogada pela iniciativa privada para dar essa solução final. Ou seja, então, se você não conseguir ter isso entendo que você fala da questão dos anos lógico, a gente falar de 30 anos para qualquer coisa é sempre muito longível, né? Ou seja, é muito tempo. Mas, se também, de repente, você não conseguir fazer essa modulação você tem todo um trabalho jogado fora porque fica só no campo do sonho da estimativa, da possibilidade do planejamento, mas da execução não para de pé. O Tato Cidade Entrevista Especial Eleições vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua o nosso bate-papo com o presidente da Câmara de Vereadores de Santos Edilson Júnior e com o comentarista político Rodolfo Amaral. Não sai daí, a gente volta já, já. De segunda a sábado, 4 da tarde Brasil Urgente Dicas da Band para um trânsito mais gentil É preciso ter cuidado no trânsito. Você sabe que a distância de segurança é aquela distância que você mantém dos outros veículos ao dirigir e também quando você para no sinal. Essa distância pode até ser pequena mas mesmo assim pode salvar vidas. E lembre-se gentileza gera gentileza também no trânsito. Vamos trazer os destaques e os lances que são show do esporte! Tati Cidade Entrevista está de volta hoje com o presidente da Câmara dos Vereadores de Santos Edilson Júnior e com o nosso comentarista político Rodolfo Amaral fazendo uma análise completa do cenário eleitoral e aqui agora da nossa região. Vamos trazer um pouquinho mais para perto da nossa realidade? Edilson, você é presidente da Câmara, sabe da importância do destino de emendas parlamentares aos municípios para a realização de obras e de projetos. Qual a importância da eleição de candidatos da nossa região nesse sentido? Porque a nossa representatividade ainda é muito baixa. Muito! O que nós falávamos no último bloco. Eu acho que claro que mesmo se a gente for traçar potencial político eleitoral de densidade de votos da nossa região para outras regiões a gente às vezes perde. Mas mesmo que a gente tenha seria possível ter mais representantes. Hoje, por exemplo, a gente tem três deputados estaduais da nossa região mas que muitos deles não tiveram só votos na nossa região. Se não fossem também votos de outros lugares de outras regiões não seriam eleitos. Mas representam a nossa cidade. Vou dar um exemplo clássico desse. O deputado Paulo Corrêa, por exemplo. É um deputado que teve perto de 50 mil votos. Desses 50 mil votos alguma parcela disso veio da Baixada Santista. Uma outra parcela de outras regiões do Vale, do interior. É o que mais destinou emendas por exemplo para a nossa cidade de Santos para a Falação de Santos. Foram 16 milhões de reais já executados. Ou seja ver só a importância disso. E aí se a gente traduzir ao contrário da mesma forma. Ou seja, a gente tem postulantes com reais possibilidades mas sempre chega no período eleitoral nós temos aqueles ou outsiders ou nomes da mídia ou seja o que for que acabam levando muitos votos da Baixada Santista. E aí a gente deixa então de eleger os representantes efetivos que é sobre as últimas eleições sem críticas a nenhum. Eduardo Bolsonaro por exemplo quantos votos teve na Baixada Santista? Milhares. Talvez eu acho que ao longo desse período se veio eu não sei e não é uma crítica ao deputado que se apisou em alguma região ou uma cidade aqui da nossa região. Então isso é sempre um fator preocupante quando se fala de representatividade. E aí a gente pensa nisso talvez ou porque as pessoas não têm o entendimento de como votar ou porque já se pensa em algo lá para frente Eduardo Bolsonaro já era algo atrelado ao governo do Bolsonaro. As pessoas entendem como é necessária essa votação ser feita? Na verdade Roberta nós em outros programas já fizemos essa análise aqui. Nós tivemos na eleição de 2018 um contingente de 1 milhão e 300 mil eleitores desse total de eleitores 850 tirando os votos brancos nulos de abstenções caiu 1 milhão e 300 para 850 mil e desses 850 mil votos que votaram em candidatos da região foram só 241 mil votos. Ele falou do Eduardo Bolsonaro ele teve 89 mil votos na nossa na nossa região. Quase que a mesma votação da Rosana Vale que foi 94 mil aqui na região. Agora eu queria até fazer uma provocação com o Adilson. Isso também não é fruto da falta de visibilidade desses candidatos ou seja de divulgar mais o seu próprio trabalho para que as pessoas saibam que eles estão dando resultado nas suas atividades porque o deputado federal ele fica bem distante são raros aqueles que conseguem fugir do baixo clero chamado baixo clero e ter visibilidade no Congresso Nacional a mesma coisa na Assembleia Legislativa com a tua experiência política o que está faltando para esse pessoal até porque você também é um homem de mídia e sabe da importância dessa visibilidade. Olha é sempre difícil essa resposta porque esse é justamente o que nós e eu me coloco nisso também ainda não encontramos por uma razão vou dar um exemplo clássico a gente teve aqui um deputado federal na última legislatura não nessa que foi o ex-prefeito Papa um excelente deputado que ou seja nunca faltou numa sessão sempre teve em Brasília o que eu quero dizer com isso o agente político público ele não é onipresente ou seja ele tem que conseguir estar em vários lugares o que é impossível e conseguir replicar isso ou seja ele tem que estar deputado federal em Brasília sai daqui na terça-feira fica até quinta-feira fazendo o trabalho que ele tem que fazer lá e aí o momento que ele está lá ele não está nas cidades não está na região e nem sempre ele consegue essa ponte de comunicação do que ele está fazendo lá que se traduz para cá mesmo ele não estando fisicamente no lugar e às vezes isso não é entendido pelas pessoas elas sempre tem essa questão e vereadora ainda só porque ainda está mais próximo e eu posso falar ou seja dar esse testemunho de fato porque às vezes as pessoas falam Santos que é uma cidade claro relativamente de médio porte mas se você está na ponta da praia é claro que você não vai estar no rádio clube se você está no rádio clube você não vai estar nos morros se você está no seu gabinete trabalhando elaborando leis se você vai a Brasília buscar emendas você não está fisicamente naquele lugar e essa é a grande dificuldade eu acho de conseguir traduzir e aí o Papa fez um excelente trabalho enquanto deputado federal trouxe inúmeros recursos seja de emendas parlamentares ou do orçamento de fato da União para Santos e para todas as cidades e mesmo assim não conseguiu êxito na sua reeleição por quê? porque talvez as pessoas não conseguiram entender o trabalho que ele desempenhou em Brasília em prol da população mesmo talvez que foi a grande não crítica mas apontamento de falar pô mas ele não estava aqui não apareceu mais aqui claro porque ele enquanto prefeito tinha mais possibilidades de estar fisicamente do que um deputado federal então aí Rodolfo eu acho que essa é a grande dificuldade ou seja dos deputados que estão no mandato conseguir mostrar tudo aquilo que fizeram enquanto trabalho porque você não tem como só estar de frente para as pessoas nas ruas nos bairros nas cidades se fosse assim lógico vou fazer uma provocação com você usando o teu partido pelo que você acabou de falar por exemplo situação semelhante se dá com o deputado Kenney a gente vê muito pouca aparição dele na mídia de um modo geral no entanto nas redes sociais ele tem mais de um milhão de seguidores e acaba tendo uma votação que a gente não sabe de onde vem quer dizer então não é uma contradição isso ou seja o segredo é saber usar hoje as redes sociais exatamente só complementando Adilson esse eu acho que é o ponto desses novos que estão surgindo por exemplo não estou falando que na época do Papa não existia rede social mas ela não era tão utilizada acho que como agora e eu acho que a grande sacada é essa tudo bem em uma emissora de TV você está aqui presente apesar que a gente tem Skype também algumas outras alternativas mas a rede social ela consegue aproximar o político da sua comunidade talvez falte essa linguagem popular e o cara se expor estou fazendo isso por você eu acho que sim é que não é só ter rede social você é uma profissional e excelente profissional diga de passagem da comunicação e vai entender isso a comunicação ela se estabelece em dois princípios eu falar e as pessoas entender nem sempre e todos estão nas redes sociais mas talvez este elemento nem todos tenham com tanta facilidade como por exemplo o Kenny o Kenny é um case único da região que consegue ou seja como que ele foi eleito deputado estadual porque ele já era um fenômeno dentro da rede porque tem que buscar um pouco ele foi o primeiro a estar na rede ele como canadense já conhecia por exemplo a ferramenta de facebook antes de nós termos familiaridade com facebook e outra e você sabe ele tem alguns elementos que ajudam nesse princípio de se estabelecer a comunicação que ela só se estabelece efetivamente quando a gente tem os dois pontos o emissor e o receptor nós e as pessoas que estão lá do outro lado e só se estabelece de fato quando não tem ruído na comunicação quando eu falo e as pessoas entendem e mais do que isso tem que ter uma empatia com o emissor e o Kenny é professor tem uma empatia ou seja as pessoas identificam o professor como um outro ser e não só um ser político ele é canadense e nós sabemos que as pessoas gostam bastante de comprar o facebook comprar o whatsapp comprar o mcdonald's o burger king que são tudo americanizado ninguém vai comprar o shumatra lembra do shumatra porque o shumatra vendia também hambúrguer deixou de existir e as pessoas compram bastante burger king e mcdonald's ou seja nós temos esse amor pela questão americanizada e o Kenny de alguma forma fazendo uma análise aqui talvez ele tem um pouco de ser o cara que veio do canadá sugiro que os políticos tenham um pouco de sotaque então a gente consiga chegar então assim só uma reflexão ou que a gente aproveite aí a escola do legislativo para dar essa bagagem para os políticos aproveitando isso Adilson você acha que se a gente for pensar nessa eleição que está para acontecer a gente tem alguns pré-candidatos com nomes muito fortes Rodolfo já trouxe várias vezes isso alguns ex-prefeitos isso de certa forma pode dividir a força da Baixada Cientista como é que você analisa isso? É, é sempre temeroso ou seja eu acho que é meio paradoxal a gente vai viver uma eleição com um número significativo de candidatos da nossa região só para fazer um paralelo com a Câmara de Santos nós temos cinco pré-candidatos a deputado cinco dentre 21 cinco são pré-candidatos e penso que isso está se replicando também nas cidades São Vicente você tem a Solange que foi candidata a prefeita tem o Recall tem vereadores que são candidatos na Praia Grande nós temos o ex-prefeito Mourão o ex-deputado Cássio no Litoral Sul nós temos o ex-prefeito de Itanhaém que é candidato aqui em Santos nós temos o ex-prefeito Paulo Alexandre que é um candidato com bastante expressão política e eleitoral nós temos a atual deputada Rosana Vale ou seja a gente tem não só um número significativo de postulantes mas de postulantes com expressão política a altura para política e que tenha comunicação com a comunidade como a gente estava falando mas o que isso uns mais outros menos uns que tem de fato o que mostrar outros que tentam mostrar alguma coisa mas que de verdade não fizeram nada mas às vezes a comunicação é estabelecida as pessoas entendem ah eu trouxe não sei o que não se fosse o João Amar e o José aconteceria o Rodolfo é um especialista da questão orçamentária o recurso vai de fato lógico que tem uma participação efetiva do parlamentar de conseguir dar celeridade ou às vezes numa escolha conseguir dar um peso mas tem pessoas aí eu reporto por exemplo o ex-prefeito Paulo ele tem coisas concretas a mostrar do que ele fez enquanto gestor porque foi um executivo então com isso e pela proximidade das cidades vai ter aí uma facilidade não só na sua imagem ou seja mas de falar para as pessoas o porquê que ele quer continuar estando na política porque até dois anos atrás estava executando obras que foram significativas para a nossa cidade de Santos mas para a nossa região Adilson normalmente muitos desses pré-candidatos que você mencionou acabam saindo candidatos para reforçar o nome para uma eleição daqui a dois anos hoje nós temos um generoso fundo eleitoral se a gente dividir pelo número de eleitores do país dá quase 40 reais per capita por que com todas essas condições o Adilson Júnior não saiu candidato olha primeiro eu estou no meu quarto mandato eu nunca vi um centavo desse tal fundo eleitoral juro e eu vejo esses números o que é revoltante eu me sinto envergonhado do que fizeram com esse tal fundo eleitoral ou seja ainda mais num país que a gente está vivendo saindo de uma recessão econômica agora apresentando alguns números de uma recuperação econômica recuperação de emprego a gente aliado a isso ter um fundo eleitoral bilionário para bancar a campanha sabe eu acho que acho não tenho certeza que a gente tinha outros mecanismos para quem quer postular a eleição ser candidato ter essas possibilidades até porque a gente sabe essas grandes agremiações é que concentram a maior parte desse dinheiro e isso às vezes nem vai para as campanhas eleitorais ficam lá em cima nos caciques presidentes de partido e essa coisa toda que infelizmente ainda acontece no nosso país Adilson muito obrigada pela sua participação sucesso para você talvez a gente veja ele né Rodô talvez daqui a dois anos não sei muito obrigada sucesso para você obrigado eu que agradeço aqui a honra de estar aqui com vocês Roberta esse Rodolfo aqui que é um verdadeiro professor né que a gente que nos ensina bastante mas em especial está com você aí do outro lado que nos dá honra de nos estar assistindo de estar nos ouvindo muito obrigado viu obrigado obrigado Rodolfo um grande abraço a todos o Tati Cidade Entrevista Especial Eleições fica por aqui muito obrigada pela sua companhia a gente se vê até mais TV Tati Band Eleitoral sua TV nossa cidade verdade